Após uma semana de Shadow, eu quero matar um dragão. Portanto, finalmente vamos seguir a final em frente aqui. Esse lugar que eu tinha ignorado por tanto tempo, eu acho que está na hora de enfrentarmos Bale. Honestamente, eu... Ah, quer saber? Eu ia dizer... Ah, não sei se eu vou utilizar essa arma. Ah, não sei se eu vou utilizar aquela outra arma. Eu vou usar o que eu for usar e depois, eventualmente, a gente vê como que isso vai terminar. Eu não tenho a menor ideia. Uma coisa que eu realmente gostaria de fazer seria utilizar a espada meteórica pra... Bom, não a espada meteórica. Eu queria utilizar o arma super quebrada de sangramentos, socos estelares, porque realmente parece algo que funcionaria muito bem, mas ao mesmo tempo, eu tô meio que... Hum... Será que eu deveria... Tipo, eu quero testar pelo menos uma vez, mas... Sei lá. Eu lembro que eu morri diversas vezes contra o Bale da primeira vez que eu tentei lutar contra ele. Só que eu tô suspeitando que não vai ser assim dessa vez. Existe uma chance de eu acabar demolindo ele completamente, simplesmente porque eu tô... Tô com um build mais otimizado. Pra falar a verdade, isso aqui nem tá realmente sendo algo que pode ser chamado de otimizado, considerando a variedade que eu coloquei no meu build, mas... Mesmo assim... Eu sinto... Sinto que... Não sei. Pelo menos a gente vai ter um teste... Aqui de luta contra dragão logo, logo. Porque ainda tem mais um... Draco que a gente deve derrotar logo em frente. Ih, além disso... Pera aí. Oh, eu não tenho pés de ave sobressalentes. Hum... Isso me entristece um pouco. E eu não tenho nem negócio dourado. E eu não posso construir... Meu, eu poderia ter procurado alguma coisa antes de iniciar esse episódio. Quer saber? Quer saber? Agora que eu estou pensando, eu vou me direcionar a alguma Tervor e Menop? Porque eu acho que por ali a gente acaba encontrando vagalumes. Mas... E aqui não... Não tem realmente muita coisa que a gente possa sair... Encontrando encantos. Você simplesmente segue e segue e segue. Isso aqui é definitivamente um momento cinematográfico dramático. Enquanto você sobe essa montanha. Aí de repente começa uma tempestade cheia de raios e etc. E... Olha, isso aqui é inegavelmente legal. Mas... Deixa eu... Deixar isso de lado. Ok. Onde eu tenho uma Tervor e realmente fácil de... Ah... Eu não diria que isso aqui é realmente fácil de se acessar. Melhor pegar uma que... Esteja longe. Quer saber? Essa aqui parece boa. Essa aqui parece boa. Aí eu vou ver se eu encontro vagalumes dourados por ali. Eu honestamente não me lembro se esses vagalumes dourados que foram mencionados para conseguir aquele item são alguma coisa que eu posso comprar com vendedores. Não me lembro se é disso aqui. Ok. Ok. Eu simplesmente vi aquilo se mexendo sozinho e eu pensei. Que raio é aquele bug? Não é um bug. É simplesmente um esqueleto completamente comum. Mas eu preciso... Eu preciso ver isso. Se não der certo, tudo bem. Eu vou simplesmente não conseguir as runas extra e fim da história. Ah... Eu estou alto demais. Frustrante. Mas... E é. Eu sinceramente nunca prestei atenção nesses vagalumes dourados. Então, e é. A chance de eu realmente saber onde coletá-los era... Eu deveria ter simplesmente olhado numa wiki? Eu deveria ter olhado numa wiki? Eu deveria ter farmado isso antes de ter iniciado o episódio? E eu não fiz nada disso. O que, honestamente, faz eu me sentir realmente idiota. Mas paciência. Espera aí. Eu acho que os vagalumes talvez possam ser dropados de inimigos que a gente encontra por aqui. Ahn... Eu quero só adorar. Não. Somente um fragmento de vidro. E aqui eu percebo que... Não estou encontrando vagalumes. Eu pensei que, tipo... Os vagalumes fossem coisas que você invariavelmente encontraria aqui. Mas não. Por... Invariavelmente encontraria aí. Eu quero dizer... Não seriam itens pro chão. Seriam, sei lá... Vagalumes simplesmente... Flutuando por aí completamente em paz e tranquilidade. Mas nada disso. Ok. Vamos... Vamos deixar isso de lado. E vamos parar de frustrar todo mundo que está assistindo aqui. E pensando... Oh, qual é? Eu pensei que o cara ia enfrentar o Bale nesse episódio. Olha só pra onde ele está indo. Que raio você está fazendo? Eu estou... Eu estou indo derrotar um dragão. Será que nós derrotaremos mais de um dragão nesse episódio? Eu não sei, mas... Pois é. Aqui tem dois dragões lutando. Mas você especificamente tem que matar o Draco do Pico Irregular. O outro dragão... Você pode esperar simplesmente ele morrer ali. Ou você pode não fazer isso. Ou o propósito... Os R2 aqui são realmente bons aqui, não é? Eu não sei. Ou isso é ruim. Por que eu não usei o Torrent? Porque eu não fui inteligente. Mas... É... O segundo dragão pode te atingir. O que naturalmente não é nem um pouco bom. Ok? O que você vai fazer? Isso. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente ficar cutucando as suas patas. E eu acho que isso funciona. Ok. Bela tentativa. Oh! Uau! Estou fazendo tanto dano com esse R2. Dano monstro com o SR2. Agora o que eu estou pensando... Deixa eu falar. Isso aqui vai ser bem mais fácil do que eu pensei que seria. Oh! Atordoado! Não é verdade? Ah... O segundo dragão. O dragão fraco e mais fácil. Dá para você cair fora? Eu estou... Uh! Levando o pancado de graça. Ok. Bebe. Bebe. Então... Mete o R2. Ok. Quer saber? Eu sei agora que isso é uma excelente arma para se acabar com dragões. E saber isso é tremendo. Especialmente considerando o quão útil é utilizar esse Stinger. Oh! E eu utilizei para desviar a liço. Foi incrível. Oh! Ok. O segundo dragão, ele continua nos atacando? Ou... Tu vai ficar em paz? E é... Isso não parece paz. Sinto muito, Egon. Eu estou te ignorando ali, mas... Sei lá. Você não deveria... Ficar impressionado já antes de derrotar aquele dragão. Eu... Eu não sei. Não sei qual é a tua neste momento. Egon, eu vou ser sincero. Mas tudo bem. Tem um... Peraí. Você não consegue, tipo, zero runas quando derrota esse dragão? Eu vagamente me lembro disso. Mas, ao mesmo tempo, não tenho certeza. Ai! Ei! Para de rir da minha cara, Egon. Eu sei que você está rindo comigo e não de mim, mas... Mesmo assim. Ok. Stinger! Eu nem sei se aquilo fez dano, mas... Oh! Peraí. Yes! Dá para você mirar para cima enquanto você utiliza esse ataque. Oh! Está aí algo tremendo. Uop! Ok. É algo tremendo, mas não é algo perfeito. Exceto nessa situação. Eu apertei R2, mas... Antes de eu ter aterrissado... E o meu personagem simplesmente ficou ali, de boca aberta, sem fazer nada. Ok. Dá para você mirar para cima. Mas, tipo, não muito. O que é uma grande diferença. Ok. Agora, rola para trás. E... Adeus, meu amigo. Oh, não! Eu errei! Adeus! Ok. Isso é o que eu queria ver. E a quantidade de runas que nós conseguimos é... Literalmente zero. Eu sinto que isso é tão... Profundamente errado. Mas, tá bom. É o que é. É o que é. Ei, Igor! Olha só você aqui. Drunk Warrior. Dear friend. Em estado... Bem melhor, ponto de trocação. Não. Nada de bem melhor sobre isso. Eu irei, com certeza. Minha mãozinha, minha mãozinha, não mais. Meu coração é, duas vezes, Enfimado com medo. Mas, um guerreiro de Drakka, Eu permaneço. E minha alma ainda está na montaña. Ok. Agora a gente pode chamá-lo. Proud, guerreiro de Drakka. Eu pego de você. Scale o pão de jacob. Face, bale o dredo. E o que você faz. Summona-me. Ok. Você está simplesmente repetindo a mesma coisa, mas... Eu vou evitar, ousar, Falar por cima do diálogo do Egon, Porque ele é simplesmente perfeito demais para ficar de lado, ignorado, como eu quase fiz ali. Mas, é, a gente passou para ali o que é realmente fantástico. E eu vagamente me lembro de ter dois caminhos diferentes que você pode tomar aqui. Ahn, ou pelo menos tem um caminho mais... Ou, quer saber? Eu sei o que um desses caminhos oferece. E eu sei o que o outro caminho oferece. Ahn, eu sinto que eu já estou seguindo pela direção errada, mas... De boa. Mas, é, aqui é o lugar onde você pode ser atingido por rochas. Eu não sei o quanto de dano isso faz, Mas eu não estou exatamente preocupado em testar. Deixa... Deixa esse tipo de teste... Fragmento de um Brávore. Finalmente! Fazia tempo que eu não encontrava um deles. Ahn... Deixa esse teste para alguém como Limit Breakers. Ok, eu sinto que eu ignorei parte do caminho aqui. E ignorar parte do caminho eu certamente fiz. Tipo, cadê o lugar que tem um monte de fontes de vento que você pode saltar e consegue uma pedra de upgrade notável no final? Porque eu acho que eu sei lá, simplesmente passei direto. E é, tipo, não tem um lugar onde você poderia dar um saltão aqui? Que ra... Eu estou... Estou enganado. Ok, e é, tem esse... Esse vento aqui, mas... E o outro lugar? Eu me lembro da existência de um outro lugar. Então, cadê o outro lugar? Olha, estou começando a achar que eu estou completamente enganado, então... É melhor deixar isso de lado. E simplesmente seguir em frente. Para falar a verdade, eu acho que o que aconteceu aqui... Eu pensei que houvesse um caminho da primeira vez que eu joguei. Isso ficou preso na minha mente, apesar de não ser verdade o que... Ok. Eu não sei se as rochas vão reaparecer depois de eu ter ido e voltado ali, mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Ah, você pode simplesmente seguir por aquele cantinho e tudo dá certo. Eu vou ignorar esse dragão. Esse dragão que não está me ignorando. Sai fora, Seneshax! Eu sei que você é o pior chefe do jogo inteiro. Literalmente o chefe mais difícil do jogo inteiro, Seneshax. Meio absurdo. Talvez vocês escutarem isso e... Considerando tudo. Mas não. E é o Seneshax é uma luta absolutamente terrível. Que eu não gosto. Ninguém gosta. Eu não quero fazer. Você não quer fazer. Ninguém quer fazer. Sabe o que eu quero fazer? Voltar aqui rapidinho. Porque eu tenho um arco e flecha que eu estou disposto a utilizar. Será que eu posso elevá-lo até o máximo aqui? Porque seria fantástico. Ok. Arco do leão. Onde é que você está? Oh. Arco do leão. Exigindo pedra de forja sombria. Tipo, eu podia ter melhorado isso aqui já faz um tempão. Ok. Eu não tenho pedra de forja sombria 9. O que não é legal. Mas tudo bem. Aí agora eu vou trocar isso aqui. Por... Não quero saber. Talismã de arco? Eu acho que... Oh, eu não sei. Eu não sei quais talismãs melhorariam o meu ataque aqui. Se eu teria que alterar muito. Mas vamos aumentar a destreza. E agora eu posso utilizar o arco. Podendo utilizar este arco. Isso significa que eu posso utilizar a chuva de Radan. Ok. Isso gasta... Sim, isso gasta flechas. Isso significa que eu tenho que comprar umas flechas grandes aqui. E eu definitivamente tenho que comprar umas flechas grandes. Porque eu acho que vai exigir bastante. E... Ah, peraí. Deixa eu dar uma segunda olhada nos meus talismãs aqui. Melhor ataques carregados. Eu vou simplesmente deixar isso de lado neste momento. E eu vou utilizar o talismã do orvalho abençoado azul. E... Peraí. Oh, não! Roger! Você finalmente acabou morrendo. Eu sinceramente não me lembro quando isso aconteceu. Mas... Yeah, eu tinha esquecido do Roger. Ele morreu. Paciência. Ok. Agora... Deixa eu ver se... Ok. Nada de flechas. Ah... Peraí. Aquilo é ferramentas. Flechas, munição, alguma coisa. Literalmente ela não tem nenhuma flecha a oferecer. Ah, o selo V tinha flechas? Não. O D tinha flechas? Não. Você não tinha flechas? Eu sei disso. E Mir não tinha flechas. Onde é raio se eu consigo isso? Peraí. Ok. Mascate de carne. Melhor de cogumelos. E Roger. Ahm... Hum... Isso tudo é aqui válido. Ok, ok. Eu entendo. Será que eu posso fazer flechas grandes? Eu acho que não tem nenhuma flecha grande que eu consigo criar aqui. Oh... Isso é bem ruim. Pra ser perfeitamente honesto. Bom, quer saber? Ahm... Se for o caso, eu procuro numa wiki depois. No momento. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Porque basicamente... Peraí, peraí, peraí. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui... Ok. Ficar em cima do torrent e utilizar o arco e flecha... Não é algo... Que eu realmente posso fazer aqui. Peraí, por quê? Ok. Muito estranho. Estava tentando sair do torrent e o... Botão não estava registrando. Mas tudo bem. Oh... Muito estranho. Por quê? O botão não estava registrando. Eu não tenho a menor ideia, mas... Ok. Deixa eu ficar aqui... Com calma. Eu vou utilizar o volto dourado. Oh, oh! Ele acordou. Ele acordou. Ele acordou. Senesax acordou. Oi, Senesax. Como vai você? Tome essa! Ei, ei! Oh! Ei! Filho da mãe! Ok. Isso aqui é longe o suficiente. Bom, eu fico protegido das chamas, mas... Ok. Vamos ver se eu consigo te atingir aqui. Olha só o dano! Olha só o dano que eu consigo causar com isso. É incrível! Ai! E é por isso que isso é bom, mas... Ok. Deixa eu cair fora. Deixa eu ir longe. Ele destruiu aquilo. Oh, não! Isso... Isso é realmente ruim. Ok. E agora, enquanto você vai na minha direção... Eu uso chuva de Radan. Ok, ok. E vamos cair fora enquanto... Eu me recupero aqui. E essa vai ser a minha grande estratégia de enfrentar Dragão Ancião Senesax. Você não pode gostar, mas isso é o que performance pico se parece. Ou não! Uau, peraí. Você realmente vai ficar simplesmente andando aqui feito um tonto? Porque, meu camarada... Isso é o que eu quero ver. Oh, meu Deus! Ele é burro. Ele é um dragão burro. Isso é tremendo para mim. Ok. Mais um. Talvez... Oh, isso foi arriscado. Isso foi arriscado. Mas... Eu não fui atingido de alguma maneira. Ok. Agora... Depois disso tudo ter acontecido... Eu... Fico simplesmente numa situação de... Ahn... Ficar esperando tudo se regenerar aqui. E como eu estou na situação de aguardar regeneração de tudo... Ah, sei lá. Espada da Grande da Solidão. Deixa eu simplesmente pegar uma espada qualquer aqui. E... Tentar enfrentar ele um pouquinho. Ok. O que você vai fazer? Ok. Causa dano. E... Agora é a hora de cair fora. Ok. Beleza. Torrent foi atingido. Isso não é ideal. Não atinja... Meu camarada. Mas está tudo bem. Ei! Ahn... Ok. O que você está fazendo? Eu não sei. Algo me disse que eu poderia... Uh-oh. Uou! Torrent não! Uh-oh! Uh-oh-oh-oh-oh-oh! Ahn... Essa luta é um lixo. Ok. Lembra que eu tinha dito sobre... Não derrotar esse dragão nesse episódio? Pois é. Eu não vou. Eu não vou. Eu me recuso. Eu não vou. Deixa eu simplesmente recuperar as minhas runas ali E tudo vai ficar perfeitamente ok Ok, sai fora, Senesax Eu sei que você tá todo satisfeito E etc, porque acabou me matando ali Mas você vai ter a sua vez Você vai ter a sua vez quando eu melhorar a minha arma mais uma vez E quando eu tiver mais flechas E quando eu decidi trocar frasco de lágrimas, camisinhas por frasco cerúleo Isso vai causar uma grande diferença Eu posso trocar o meu elixir magnífico para ficar muito mais magnífico do que ele estava Você não está preparado para todas as opções que eu tenho aqui Então nem vem, nem vem que não tem De modo algum Ok, agora aqui só tem, se eu não me engano Um item notável que você pode adquirir Mas eu não tenho completa certeza Ok, eu sei onde um item existe Acho que aqui Subindo por este caminho A gente chega lá, eventualmente Não tenho completa certeza, mas tipo Isso é um caminho Olha só Olha o visuo Daquela pintura Ok, ele apareceu E desapareceu E com isso nós conseguimos Coração de rocha Que é uma forma de dragão existente aqui Que é certamente notável E infelizmente bem ruim De se utilizar, mas Ei, está ali E isso é o que importa Não dá para eu prosseguir a partir daqui Não é? E é É o que parece Sem dúvida alguma A propósito Isso aqui realmente se parece Com o tipo de zona Que você encontraria em um Monster Hunter A ponto de, sei lá Você ficar meio que esperando Que um Rathalos Acabe te atacando aleatoriamente Mesmo sabendo Que isso não vai acontecer Mas, yeah Ok Vamos subir aqui Porque o pico Está mais próximo Do que parece que ele está Apesar de tudo Só porque, tipo Você vai dar Um monte de saltões Épicos Constantemente E é isso Não sei se Esses Raios são Perigosos O suficiente Para te atingir A propósito Levando em consideração O que aconteceu Em outras zonas Onde caem raios Acredito que sim Mas, novamente Eu Eu que não vou testar isso E Ah Aqui É onde você consegue A pedra de forja De dragão ancião Muito bom Não sei Em que Eu irei investir Aquilo Mas, tudo bem A propósito Eu vou ter que dar uma alterada Nos meus talismãs E isso É certeiro E estamos no topo Ok Estando no topo Vamos corrigir tudo Vamos retirar isso aqui Vamos Eu Eu sinceramente Não sei Se o talismã Da espada curva Vai ser algo bom Para mim aqui Mas É Vale A pena Tentar Isso É Uma certeza Ok Lá vamos nós Hora de enfrentar Bail Elixir Magnífico Camarão Voto Dourado E agora Seguir Em frente Espero que o sinal Do Bail Que só aparece Após Opa A luta iniciar Ok Se não Do Egon Está aqui Curse o Bail Melhor discurso Oh Primeira coisa Que acontece É que eu sou agarrado Épico Ok Quando ele faz aquilo Significa Que eu seria agarrado Eu compreendo Ah Segundo ataque Realmente rápido Uou Isso não é um momento seguro Para atacar Ok Eu Compreendo Ok Aparentemente O melhor ponto Para Ok Simplesmente Cai fora Quando ele está fazendo isso Tome essa Oh Errei completamente Ok Quando ele se levanta Ele ataca ali Basicamente No pé ruim dele Você deve tentar Uou Atingir ele no pé ruim Oh Isso É péssimo Tipo Ele ataca Para sempre Constantemente E eu sinceramente Não sei o que fazer A luta Contra o Bale Foi uma luta Que eu Nunca Realmente Aprendi Portanto Pare De fazer isso Eu não reconheço Esse ataque Ok Ele vai para lá E agora Ele vai Oh Beleza Isso foi bom Por que? Porque o Simplesmente foi feito um todo Ok Eu sei que ele volta Quando isso acontece Você vai fazer Raios Oh Ok Ah Eu tive uma chance E ela foi jogada De longe De longe Ok Quer saber Tentar fazer Ataque carregado aqui Talvez não seja A melhor das ideias Assim como Ficar Diretamente Abaixo do Bale Se eu podia Me defender Contra aquele ataque Eu não sei Oh Aquele ataque Era defensível Oh Tremendo Oh não É um combo Eu não identifiquei Aquilo como um combo Ok Isso aqui é Certamente Uma situação Na qual eu Pera aí Ele está entrando Na segunda forma Não Ele só fez Um ataque Realmente Impressionante Ali Meu Esse bafo Diretamente para baixo Eu não sei o que fazer ali Oh Agora ele está entrando Na segunda forma Onde Caos Absoluto É o resultado E eu sinceramente Não compreendo O que fazer aqui Oh Oh Veio está ali Uh Imediatamente me ataca Eu atingi ele Não Eu errei completamente Ok Foge Eu não sei como fugir Isso aqui Não sei se dá para fugir Ou se eu deveria rolar Ou não Ok Ahn Rolar ali foi bom Nessa mente O que você está fazendo Explodindo Violentamente Entendo Olha Quer saber Levá-lo Até metade É Um bom desempenho Certamente um bom desempenho Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar Vou tentar Estratégia de sangramento Aqui Se vai funcionar Eu não sei Mas não custa nada tentar Eu vou ter que tentar Eu vou ter que tentar mesmo Tentar bastante Trocar esse talisman Por Quer saber Eu acho que defesa contra fogo É melhor Eu sinceramente Não sei O que seria o ideal Aqui Mas Tá Tá tudo bem Tá tudo ok Pelo menos assim Eu posso Ficar mais seguro Com relação A atacar Toda vez que uma Abertura aparece Ok Vamos lá Sai fora Bale Ok Ok Se a gente rola ali O que você vai fazer Ah Dava pra eu ter rolado O que você tá fazendo Ok Correr vale a pena Ok Você é sangra Bale Eu sinceramente não sei Uh E eu consegui desviar daquilo Ok Tremendo Algo me diz que Travar a câmera aqui Não é algo que vai funcionar A propósito Egon Você tá fazendo um bom trabalho Bom trabalho meu amigo Isso é inegável Oh Droga Pensei que eu tivesse corrido Uh Ele foi atordoado Ele foi atordoado Bale foi atordoado Então pelo menos Isso aqui Tá funcionando Algo me diz que ele não sangra Oh Oh yeah As aberturas Poder atacar Nessas aberturas Curtas é algo tremendo Uh Yeah Saltar ali É o que você faz Realmente De fato Ok Bebe enquanto ele tá fazendo isso Vamos lá Bale Vamos lá O que você vai fazer Uh Ok Não era o momento de atacar O que que tá acontecendo Eu não estava entendendo nada Uh O que você vai fazer Oh Tentar agarrar Vale Toma essa Toma essa No seu pé Buf Não Foi uma boa tentativa Foi uma nobre tentativa Mas não uma que funcionou Uh Droga Falta de reação Completa falta de reação Foi o que foi Oh Peraí Peraí A asa ferida dele ali Aparentemente também É boa de se atacar Mas eu Não tenho certeza Ah No Não Foi uma boa tentativa Mas o resultado O resultado não foi bom Peraí Por que eu tava com Regeneração de MP ali Quando Por que eu não fiquei Spameando resistência E por que eu não fiquei Spameando resistência Algo me disse Que resistência Não ia fazer muita coisa Ali Pra ser Perfeitamente sincero Mas Yeah Eu podia Sei lá Tentar utilizar um Fígado Elétrico Ao invés do Que eu estou fazendo Também Mas Tudo bem Ok Ele começa Oh Não Isso foi bem Ruim Ok Por que eu não consigo Identificar esse ataque Como sendo esse ataque Ok Bebem Pânico Não funcionou Tome essa Bem na cabeça Ok Isso Foi bem ruim Mas de boa Oh O que você tá fazendo Boa Meu Eu detesto Quando ele simplesmente Desaparece E some Ó Qual é O rolei Quando ele Some Completamente Oh Isso tá sendo Um péssimo desempenho Oh Não podia ter Conseguido Mais um Bagulho A propósito Quero saber Tanto faz Mais um Fortalecimento Eu acho que eu podia Oh Ah Agora eu vou aprender Como dizer Desse ataque Oh Não Ok Eu Eu Basicamente Confundo Boa parte Dos ataques Que ele causa Contra mim Porque é realmente Ruim Oh Ele foi atordoado Atordoar o Bale Bastante É Olha A quantidade De dano Que aquilo fez Uou Uh oh Segunda forma Oh yeah Segunda forma Ah Ok Agora Vamos ver Como Diziar Dessa Coisa Ok Eu consegui Diziar Dessa Coisa De alguma maneira O que você vai fazer Bale O que você tá fazendo O que é isso Oh Oh Isso Isso Ok Valeu Egon Obrigado Egon Muito obrigado Ah Eu tô errando um monte Mas Desobrigado Egon De qualquer maneira Ok E eu não Entendi Ué O que aconteceu ali Mas tudo bem Salte e ataque Saltar e atacar Funciona Às vezes O que você vai fazer Raios caírem Ok Eu fui arremessado Numa posição ruim Ok Eu tenho quatro frascos Sobrando ainda Oh Pera aí mais Oh 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 Atordoado Veio atordoado Oportunidade Adquirida Ok Bora lá Mais Ou mais um Mas não dois Ok O que é isso Yeah Eu não Não entendi o que Eu rolei Consegui rolar Tremendo Foi atingido Ali Mas Bom resultado Invaliavelmente Ou não Oh oh O que você está fazendo Uh Ele tentou agarrar Ótimo Pera aí E agora o que É Eu não sei Como dizer Não sei como dizer a disso, mas eu vivo. Também não sei como dizer a disso. E eu vivo mesmo assim. Seja atordoado. Eu sinceramente ainda não consigo identificar se ele leva sangramento ou não. Tipo, aquela quantidade imensa de dano que ele levou parecia sangramento, mas eu realmente não sei. E, quer saber, eu vou mudar a estratégia aqui em termos de cinzas de guerra. Ao invés de utilizar a resistência, eu vou... Peraí. Não tem o saldo do leão, não? Uh oh. Acho que não. Acho que o máximo que eu tenho aqui é o piso da geada. Hmm... Determinação do cavaleiro real? Pode ser boa. Peraí, lâmina de pedra? Não, lâmina de pedra não vai fazer muita diferença. Ok. Lá vou eu. Determinação do cavaleiro real é o que eu decido. E... Quer saber? Literalmente mudar a infusão aqui não vai fazer muita coisa. Tipo, pesado é uma quantidade tão pequena de dano extra que é insignificante. Tipo... Ok. Vamos simplesmente prosseguir dessa maneira. E deixa eu utilizar isso aqui. E, naturalmente, considerando a situação de tudo aqui, eu vou trocar isso pelo talismã de sermente e carmesim mais um. O que é algo inteligente de se fazer. Ok. Eu mais ou menos entendi como lidar com Bale. Agora é só questão de... Peraí, eu não posso segurar o escudo. Quero saber o tanto faz. Oh, não! Não me preocupem. Ah, quer saber? Tanto faz. Eu pensei que ele... Ah, quer saber ou não. Eu não preciso me justificar. Eu não preciso me justificar. Só preciso rolar duas vezes e... Oh, yeah! Peraí. Ou não. Filho da mãe foi pra longe. Ou tome essa. Não, eu tinha que ter pulado. Oh, eu tô errando horrivelmente. É isso que acontece quando você não tem alcance. Oh, peraí. Um e dois. E... Sai fora. Então, um e dois. Ok. Zup! Ataque. Yeah! Estranhamente, é meio fácil às vezes você identificar como ele ataca após algumas lutas. O que é melhor do que... Eu já tô tendo um desempenho bem melhor aqui comparado à primeira vez que eu lutei contra um Bale. Isso é muito bom. Qual é, Bale? Seja atordoado. Isso é atordoamento. Ok. Beleza, beleza. Eu consegui um ataque extra. Eu estou andando. Eu não estou correndo. Mas está valendo. Ok. Tome esta. E... Ok. Eu só posso atacar uma vez ali. Ok. Belo rugido, Bale. Ou eu tentei ser ousado. Eu tentei ser ousado. E a ousadia não valeu ali. Uh! Droga. Veio... Egon. Cadê o Egon? Era para ele estar ferrando. Uh oh. Uh oh. Ok. Ok. Egon. Cadê o Egon? Eu não sei mais. Ok. Deixa eu me elevar. Uh. Ok. Isso foi bom. Ah. Droga. Rola. Ah. Virvo mirando no lugar errado. Feito um jumento. Um jumento que fica errando um monte. Ok. O que é isso? Ok. Ah. Yeah. Eu adoro ataques ilegíveis. São os meus favoritos. Oh. Lá vai ele. Eu não chamei o Egon. Eu não chamei o Egon. Isso é terrível. Eu simplesmente passei por cima ali. Eu acho que não apertei os botões corretamente. Ok. O que você está fazendo, palhaço? Ok. Este ataque que permanece sendo ilegível. Ok. Eu pensei que ia ficar ali no chão. Iu. Iu. Oh. Ok. Oh. Ele. O que houve ali? Oh. O Eagle está ali. Ele. Eu não sei o que ele está fazendo, mas ele está ali. Isso está bem pior do que a última vez. E eu identifico isso errado. Trágico. Simplesmente catastrófico. Ei. Olha. Ele atacou ali. Parabéns, Egon. Muito. Muito obrigado. Valeu por atacar. Uma vez ali. Ok. Isso foi bom. O que você está fazendo agora? Oh. Me acertando. Isso é ruim. E agora finalmente decide olhar para o Eagle. Oh. Ok. Rola. Oh. Isso foi uma rolada tremenda. Rola. Quer saber? Levando em consideração a situação atual das coisas, isto é um adeus para mim. Ah. Eu estou começando a acreditar que é uma boa ideia eu trocar para a clava de pedra e colocar a garra de leão na clava de pedra. Válido? Eu não sei. Oh. Espera aí. Ou eu podia usar isso? Yeah. Eu podia, de fato, utilizar isso e anular essencialmente o desafio todo, não é verdade? Ok. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com isso. Isso parece um bom uso das ferramentas que eu tenho dispostas para mim. Ok. Bora lá, Eagle. Vamos ver como as coisas serão aqui. Ok. Uaaaah. Egon. Egon. Eu sei que você está bem determinado. Olha o dano. Olha só o dano que eu fiz ali. Que diferença. Tremenda. Oh. Eu detesto quando ele faz o bafo ali. Eu absolutamente detesto. Oh. Espera aí. Tome. Tome-se R2. Ok. Hora de cair fora. Espera aí. O talismã de ataque carregado eu simplesmente ignorei, não é? Ok. Eu atingi ele. Isso é bom. E mais uma vez. Ótimo. 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 Muito bom. Valeu pelo ataque extra ali, Eagle. Você é demais. Tome essa. E... Ok. Não consegui fazer um segundo ataque ali, mas tudo bem. Olha só isso. Olha esse maravilhoso resultado aqui. Nós já estamos na segunda forma. Sinto muito, Bale. Mas esta será a última tentativa sua. Eu digo sem completa certeza. Quer saber? Permanecer agressivo. Acho que era a melhor coisa que eu poderia ter feito ali. Ok. O que você vai fazer? Oh! Você será atordoado, meu amigo. Egon, você é 10. Ok. Os ataques críticos estão fazendo menos dano. Mas... A situação está sendo boa. E é isso aqui. Oh! Que que... Não, 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 não. Uh! Ok. Consegui. Consegui desenhar do bafo. O que você vai fazer agora? Eu vou ficar longe. Eu vou ficar longe. Ok. Ele dá um berrão ali. E agora ele vai dar um bafão. Isso é um... Você rola. Você rola por aqui. Oh, yeah, yeah, yeah. Fico olhando pro Egon. Fico olhando pro Egon mesmo. Enquanto você faz esse combo. E eu fico bem longe. Salta e ataca. Ok. E... Oh! Isso foi bem ruim da minha parte. Especialmente considerando que eu fui atacado duas vezes. Ou não. Mega ataque de Monster Hunter. E eu não tenho mergulho de Superman pra fazer. Ok. Isso foi ousado demais. Aquilo foi ousado demais. Oh, peraí. Tome essa. Oh! Droga. Ele sempre tem um ataque extra quando ele faz aquilo. Oh, obrigado, Egon. Obrigado pela distração. Ok. O que você tá fazendo? Simplesmente um rugido com raios. Oh! Lá vai ele. O mega ataque de bapho tremendo que eu não sei como dizia. Não, não é. Ele simplesmente deu o voo de transição de fases. Ok. Rola. Rola mais uma vez. Ok. Bom. Muito bom. Ah, não foi o suficiente pra atordoar. Egon! Não! Ele não sobreviveu à luta. Isso é uma tragédia. Uh! Atordoado! Valeu a pena, Egon! Valeu a pena! Eu deveria ter tentado isso mais uma vez, mas tudo bem. Ah, ele não precisa sobreviver à luta pra tudo dar certo. Pra falar a verdade. Mas... Tudo de boa. É, eu disse que eu ia matar um dragão quando eu comecei esse episódio. E eu falei a verdade. E eu vou continuar colocando isso aqui. E é isso. Isso é realmente a arma mais overpower que você tem no jogo todo, na verdade. Eu acho que de longe é top tier. Se você tem algum outro... Alguma outra arma que seja qualificada como top tier aqui... Ahn... Eu não sei se qualifica realmente. Eu não sei se se qualifica realmente, mas... E aí? Defesa importa! Defesa importa muito, como vocês podem perceber. Ahn... Ok. Agora, com isso feito, é somente natural que a gente vai visitar o Egon. Porque... Ou, pra falar a verdade, eu nem sei qual é a recompensa que você consegue aqui ao visitar o Egon. Eu meio que tinha esquecido. Espera aí. Não... Não é só um livro. Eu acho que é só um livro para... Ahn... Catar coisas. Agora que eu estou pensando. Mas... Eu não tenho certeza. Eu só tenho dúvidas. E é... A armadura dele... E o sino. Espera aí. Significa que ele vende... Oh, isso é perfeito! Isso é perfeito para mim! Ahn... Eu perdi as minhas runas. Tágico. Mas vamos... Vamos voltar aqui. Falar com a sacerdotisa da Comião do Dragão. Porque ela... Ahn... Simplesmente acaba morrendo aqui. E eu sinto que... Provavelmente... Oh! Malho de Pedra-Flor é uma arma boa. A propósito, muito, muito boa. Mas... E é... Eu sinto que eu poderia ter conseguido fazer a quest alternativa dela. Mas a recompensa era somente cinzas de guerra. Aparentemente, as cinzas de guerra dela são muito boas. Mas é... Aparentemente, ela era um dragão primeiro. Que se tornou em forma humana. Depois, etc, etc. Você consegue bastante lore ali. Mas basicamente, a história é que você pega a poção lá do Tio Lier. Dá para ela quando ela não está percebendo. Ela dorme enquanto deveria estar dando poder para o Placido Sax, mestre dela. E... Como consequência dela ter dormido, o Placido Sax abandona ela. E a simplesmente decide... Oh, não! Oh, não! Você agora vai ser meu mestre agora. E eu não vou te deixar mais em paz. E... Ficarei todo o sempre te assombrando enquanto eu luto a seu lado para te defender. Você entendeu que... É... É basicamente... Como... A história dela se conclui se você tomar essa rota. Mas... Ao mesmo tempo... Meu... Seria outra sacanagem... Fazer... Isso com ela. Pobre... Pobre... Pobre coitada. NPC interessante... E... Legal. Ahn... Ok. Posso comprar... O que eu acho que eu posso comprar... O sino de Egon. Sim! Arpão de Egon. Mil por cada um desses. Ahn... Eu provo... Eu vou procurar por outra loja...